Fala galera, está começando mais um Carecas na Cozinha, muito lúdica e quente, sofisticação do Amor e Lifestyle com o Rafael Monsalves e o Alessandro Pisa E o Alessandro Pisa hoje, observe, devidamente higienizado, para evitar que o cabelo caia na comida Olha, barbinha presa, primeiro anel de presa na barra, bem gente E o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer isso aqui, olha Isso aqui é batata doce, cara, 10 entre 10, uma roba adora isso aqui, porque isso aqui é muito bom E hoje nós vamos ressignificar a batata doce Nós vamos estar em uma nova importância para o negócio que já é importante Exatamente, a gente vai fazer um ceviche de batata doce, vambora A gente já está com a batata doce cozida, ela está al dente, o meio dela ainda está um pouco durinho O que nós vamos fazer? A gente vai misturar um pouquinho de azeite, um pouquinho de azeite E a gente vai colocar uma cebola O corte da cebola, fica legal fazer esse corte julienne, esse corte compridinho, porque a batata doce já está em público Então o Alê vai mostrar aí como é que a gente faz esse julienne Presta atenção a destreza do amigo aqui, olha Vai levar a cabeça do dedo junto Corta no meio, corta no meio, e aí você corta no meio de novo E ela vai ficando nesse formatinho Aí ela quebra desse jeitinho A gente vai colocar um pouquinho de azeite, o suficiente para cobrir toda a batata doce Lembra que a gente é um ceviche, então tem que ficar um caldinho no fundo A gente vai colocar o azeite A gente vai colocar a cebola e o limão Para cada batata doce, mais ou menos um limão E aí você gosta mais ácido, põe mais limão Você quer mais docinho, põe menos limão E aí a gente vai colocando aqui a cebola Também uma cebola pequena para cada batata doce que está de bom tamanho Aqui tem duas batatas doces Uma que você viu no começo da gravação Também tem uma batata doce média Como a gente vai ter que mexer, a gente calculou errado aqui Vamos transferir, muito bom, já ficou o caldinho aqui Na boa hora a gente consegue mexer bem É sabor? Um limãozinho, você viu a educação da criança Aí o limãozinho Perdeu o azeite, cara? Aí o limãozinho Um pouquinho de pimenta Olha que entradinha bacana Um pouquinho de pimenta ou muita pimenta, depende, vai do seu gosto Deu? É Tá bom Mais quase, né? Isso Já inserimos o limão Aí a gente vem com as coisinhas às vezes Aqui eu estou trabalhando só com salsinha mesmo, tá gente? Não tem cebolinha, não tem lecrim Só uma salsinha para dar uma cor E ó, e vai misturando e já está pronto Para esse prato, eu achei legal trazer para a gente uma Santa Pizza Brown Hilda A Brown Hilda é uma cerveja base trigo É uma Dunkelweiss É uma cerveja de trigo escura Então ela tem torrado bacana Não muito forte, mas tem uma... O trigo é torrado E é uma cerveja mais leve É uma cerveja mais de verão, que a gente fala, tá? Aí você faz o seguinte Cerveja de trigo, né? Dá aquela rodadinha no fundo Para você tirar todo o fermento E tirar os restinhos que ficam E aí você vai ver que vai mudar a cor da cerveja Ela vai curvando, né? Ela vai tingindo a cerveja Isso vai descendo Essa é a graça da cerveja de trigo Você tem um pouquinho mais de acidez? Põe mais limão? Tem gente que põe sal, né? Pode salgar um pouquinho Coisa que nós não fizemos aqui A gente põe só na pimenta e fica bem gostosa Uma saladinha bacana Fica bem com bacalhau Bacalhau desfiado, frio aqui, fica legal Receita que você faz em 15 minutos 20 minutos No máximo Acho que dá mais tempo Cortar a cebola E cortar a batata sem arrebentar a casca E aquela coisa, né? Vai ficando na geladeira Vai ficando mais gostosa O limão vai apurando É isso aí Vamos parar por aqui Vamos comer Saúde, obrigado Valeu pela audiência Até a próxima Escreva, manda foto Chama a gente para as festinhas Até, valeu Tchau 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 Tchau